Em 2007, inicia-se o trabalho da Associação Frutos da Terra Brasil. A AFTB vem com a proposta de solucionar o gigantesco déficit habitacional brasileiro através de um modelo que, mais tarde, seria chamado de fundos rotativos. Criamos uma tecnologia social sustentável, focada na erradicação da pobreza e não no acúmulo do lucro. Enquanto isso, fora do Brasil, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz defende estes mesmos conceitos, o que é amplamente reconhecido na comunidade internacional. Em 2010, estávamos a todo vapor. O povo mostrou-se capaz de se organizar e de assumir o protagonismo de sua libertação. Notando isso, empresas buscavam a nossa organização em troca de abatimentos fiscais, por meio de doações na ordem de dezenas de milhões. Infelizmente, estes empresários não foram os únicos a anotar o nosso trabalho. Neste momento, a nossa organização começa a ser questionada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Prontamente, fornecemos documentos e relatórios para que entendessem melhor a nossa operação. Nossos argumentos nem ao menos foram considerados e nossos resultados ignorados, por algum motivo obscuro. Enquanto isso, modelos alternativos de crédito surgem por todo o mundo. Ao invés de perseguidos, eles são incentivados por políticos e empresários, que percebem que o nosso modelo econômico está desgastado e que aquilo era o futuro. Nos últimos anos, buscamos apoio nas mais diversas esferas de nosso país. Ministros, chefes de gabinete, senadores, empresários e até formadores de opinião. A maioria deles concordavam com nossos argumentos, mas mostravam-se impossibilitados de ajudar. A perseguição do Ministério Público do Rio de Janeiro só aumentava. Lacres de nossos escritórios, suspensão de nossos serviços de correio e até roubos milionários de nossos fundos de contemplação. Tudo isso para impossibilitar o atendimento aos que mais nos apoiaram ao longo destes anos. Enquanto isso, ato que encoraja métodos alternativos de financiamento é assinado pelo presidente dos Estados Unidos da América. Olá a todos. Eu sei que eu deveria estar aqui festejando junto com vocês e entendo que, naturalmente, esse aqui seria um momento festivo. Vocês estão aqui conhecendo uma nova plataforma, uma plataforma de sucesso internacional, Midas Network, mas eu não posso deixar de considerar o momento difícil que o meu país está passando. No Brasil, milhares de pessoas que apoiaram uma organização que teve a audácia de iniciar esse trabalho, pagou o preço por essa audácia e essas pessoas hoje, elas estão órfãos. Elas estão desconectadas de uma instituição por falta de uma legislação ou por falta da boa vontade dos políticos, por falta da boa vontade das instituições que deveriam estar apoiando essas pessoas. Por isso, eu vou pedir para vocês, antes de iniciar essa apresentação, uma reflexão e vou fazer um tributo a uma organização, a FTB, a organização que deu a sua vida pelo desenvolvimento desta tecnologia social. Essa organização foi mortalmente atacada, mas conseguiu preservar o que tinha de mais valioso. O desenvolvimento de uma metodologia que, de forma inequívoca, atende às necessidades de quem mais precisa de apoio. Peço, então, para vocês um minuto de silêncio em memória desta organização que tem uma marca muito forte e um grande carinho junto à comunidade brasileira, a FTB, Associação Frutos da Terra Brasil. A FTB Associação Frutos da Terra Brasil.